Olá, hoje eu volto com como pechincha, tipo fazer uma pechincha e ganhar desconto na Tailândia. Na verdade eu tenho 6 dicas ou 6 regrinhas para você seguir. Vamos começar com o número 1. Você tem que saber lugar que pode pedir desconto e coisa que pode pedir desconto. Por exemplo, no Brasil você pode pedir desconto no shopping, tipo se a Marisa, você não tem como pedir desconto. Existe tipo de loja, não é? Todo mundo já sabe. E comida que está chique, tem preço fixo, também não pode pedir desconto. Remédio, assim, coisa que precisa, comida, assim, entendeu? Ninguém pode pedir desconto. E coisa mais barata, já é barato até mais ou menos 200 bar, só morar e bar. Não, melhor não pedir desconto, viu? Agora, lugar que você pode pedir desconto é tipo carrinho, lugar que ele vender na rua. Dá para ver loja que ele vender, se vender. Se vender é lembrancinha, tá bom? Lembrancinha sempre tem como pedir desconto. Depende o que, tipo quantos você vai querer, legal? Agora, lugar para pedir desconto você já sabe. Número dois, a coisa que pode pedir desconto tem dois tipos, tá bom? Número um, você pedir desconto com coisa grande, só uma coisa. Por exemplo, você quer quadro bem grande, ele vender somrói cálcio cálbar. Somrói cálcio cálbar, 299. Você quer fazer redondo, pá, 290, tá bom? Esse preço bom, tá bom? Você já sabe, esse é preço bom, mas eu quero redonda. Você pode perguntar, somrói cálcio 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 pode ser 200 bar, assim, entendeu? Agora, coisa que é barata, que é menos do que 200 bar, tá bom? por exemplo, fruta fruta que vende por quilo, presta por easy bar easy bar por quilo você quer comprar 2 quilos na verdade é 40 bar, não é? agora você quer, ele faça tipo só um quilo só um quilo só um quilo só um quilo dá mais, tipo, quanto que coisa é barato, você tem que, faça mais unidade, pra ficar barato, entendeu? pois é coisa na verdade comida, tipo, de lado da rua ninguém pede desconto também mas, coisa lembrancinha tal, coisa que não tão precisa, pode põe mais quantidade e pede desconto, legal? Número 3 não pode reclamar que tá caro tá bom? porque tudo vendedor sempre tem razão pra vender coisa mais caro por exemplo, ele pode falar ai, eu, eu comprar mais caro ai, esse aluguel mais caro entendeu? então, tal, não gosto de ouvir tipo, esse é pen, pen, é caro pen, 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 pen você não vai falar isso daqui, né? se você sabe, esse é caro você guarda, tá bom? e não vai falar pen, esse padre mais não pode você tem que mostrar com palavras tipo, usar caro e caro tipo, pra terminar sentença pra mostrar respeito tá bom? tipo ficar tipo, calma quanto pedir desconto legal? quanto você pedir desconto não precisa ter pressa tá bom? finge que você não quer por exemplo você pode perguntar com palavras tipo tipo me bebe un mais é tem outro tipo me see un mais tem outra cor un é outra e tal me see un mais tem outra cor me bebe un mais tem outro tipo pode perguntar à vontade parece você tipo sente que você não quer tá bom? se você tipo, você mostra o olho tipo, ai quero isso daqui ele sabe ele sente que você quer ele fala não, não, não vou dar desconto assim, entendeu? então se você finge que você não quer ele vai tipo cair o dar desconto mais fácil legal? se já finge já faça tudo que eu te dar dica não deu certo né? por exemplo ele falou não tem como dar desconto mesmo por exemplo ele falou não, não dá me dai ha me dai não pode me dai ha se ele não se ele não dá desconto mesmo coisa que você tem que faça tá bom? esse aqui você acha que é estranho mas aconteceu uma vez comigo finge que você fala bem educação mesmo me dai ha e você bye bye você anda tchau tchau tá bom? tipo, as vezes quando ele vir que você já vai embora ele tipo dai ha dai ha dai dai ele tipo pode pode vem cá volta entendeu? então finge que você não quer as vezes você vir na frente é mais barato ainda então se você procurou ela não deu desconto não fica triste que você não comprar não tá bom? andar mais um pouquinho até você acha que preço legal você volta e compra não é tarde tá bom? acho que hoje eu te dar dica bastante agora vamos com esse tipo roleplay vamos falar assim eu vou tipo tem um vendedor esse é vendedor tá e esse é estrangeiro tá bom? agora eu vou dar dois historias uma história estrangeiro já comprar coisa e não fez sucesso não tem como dar desconto mesmo e outra história estrangeiro pode tentar pedir desconto e deu certo legal tchau 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 tchau